Ai, você tá na recorde, eu tô na área, eu tô na área Tô na ataque, tô na ataque Meu Deus, uuuuh Se fosse gol, se fosse gol Se fosse gol, se fosse gol Eu quase me caguinho, se fosse gol Oi Eu tô pegando Quase, quase Se aquilo fosse gol Se aquilo fosse gol Se aquilo fosse gol Como...